No Brasil e no mundo, o acidente escorpiônico se configura como grave problema de saúde pública. Na Amazônia, especificamente no oeste do Pará, o acidente causado pelo títios obscuros assume um comportamento diferenciado das demais regiões do país. Com o avançar do desmatamento na região, houve aumento do número de casos e mudanças em seus aspectos epidemiológicos. Como enfermeira do Hospital de Rurópolis, assisti centenas de pacientes que relatavam sensação de choque elétrico, dormência, dificuldade para andar, falar, deglutir, abrir os olhos e até mesmo enxergar. Nós não conseguíamos enquadrá-lo nos critérios de classificação do Ministério da Saúde. Então, nesse momento, percebi que havia algo que precisava ser estudado em relação a esses acidentes na região. A pesquisa foi realizada no Hospital Municipal de Rurópolis, sendo os pacientes acompanhados em tempo real. Com a pesquisa, pôde-se perceber que o acidente escorpiônico acomete principalmente homens, jovens, negros e trabalhadores de áreas rurais que manifestam dor, parestesia e sensação de choque elétrico que pode acometer todo o corpo. Revela ainda sintomas oftalmológicos, neurológicos, digestivos e renais ainda não descritos em escorpionismo na Amazônia e que o soro antiescorpiônico não é eficaz para esses casos, podendo até levar a quadros alérgicos. No entanto, identificam-se elementos de vulnerabilidade social, programática e individual, ressaltando-se a vulnerabilidade programática pela dificuldade de caracterização e classificação dos casos que induzem a falhas na terapêutica adotada. Como considerações, constata-se que o acidente escorpiônico é um agravo negligenciado mundialmente, sobretudo no contexto amazônico. A pesquisa permitiu constatar a singularidade do acidente escorpiônico em Rurópolis, Pará, em relação aos demais acidentes provocados pelo gênero títios no Brasil e no mundo. E este conhecimento subsidiará mudanças necessárias na classificação clínica vigente, bem como fornecerá dados para a elaboração e efetivação de políticas públicas que minimizem as vulnerabilidades social, programática e individual.